Qual é o melhor Xbox ou PS4? Eu já respondi essa pergunta 20 mil vezes Isso é uma pergunta pessoal, galera Isso é uma pergunta tipo Cada pessoa vai ter uma opinião diferente Cada pessoa tem um objetivo diferente com o console Cada console vai trazer uma experiência diferente Então isso aí É mais uma questão pessoal, véi Os dois consoles tem gráficos bons pra caramba O que difere um do outro é o serviço, tá ligado? A Microsoft tem o Game Pass A Playstation tem a PS Plus A Microsoft lança o jogo no Game Pass no Day One A Playstation tem os exclusivos de peso E por aí vai, mano Sim, Isabela, a live fica salva aqui no Facebook E tá indo pro YouTube também Lá no Fiaspo Play, tá? É, o Mike resumiu, mano Xbox serviço, PS4 exclusivos Mas o PS4, PS4 da Playstation Tá vindo com um serviço legal aí também, né, mano? Eles anunciaram que vão fazer alguma Algumas alterações pra Pra ter um concorrente direto Do Xbox Game Pass Tá vendo? Por isso que é bom ter concorrência, mano Tendo concorrência, mano Obriga a empresa a querer melhorar o serviço dela Pra ficar pau a pau, né? Verdade, mano Zibu é o melhor videogame que já existiu Concordo Tenho que concordar, velho Acho que agora a gente vai naquele bicho do deserto, né? Que fica debaixo da terra Tá mesmo, Davi É... Tá complicado, cara Virou o Facebook Tá bem triste, velho Ó a águia passando pertinho ali Quase que a gente pode pegar ela Eu também, Marcos Queria muita Playstation Now no Brasil Ontem saiu uns negó... Olha só que bizarro, velho Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Talvez, quando você estiver assistindo isso aqui Isso tudo já aconteceu Mas ontem parece que vazou um negócio Que a Playstation fez uma apresentação Pros executivos Que o Uncharted 4 vai ser lançado pra PC E o PS Now Que é o serviço tipo o xCloud Só que o PS Now veio antes do xCloud, né? Ele é um serviço onde você consegue jogar jogos do Playstation via stream É... Você consegue jogar no PC Ou no Playstation 4 também Mas aí, por exemplo Você pode jogar alguns jogos Via stream, sei lá De jogos de Play 3 No... Na PSN Now E parece que eles vão lançar a PSN Now no celular, mano Então imagina você poder jogar os exclusivos do Playstation no celular Eu acho isso muito foda, velho Porque mais gente vai conhecer esses jogos exclusivos Mais gente vai se interessar por esses vídeos de curiosidades Então, querendo ou não, mano Vai ajudar todo o mercado de games, tá ligado? Mais gente vai ter acesso E, tipo assim O meu canal vai crescer mais por causa disso Porque o cara que vai ter o mobile ali Vai poder jogar God of War Eu não sei Tô falando por alto aqui Tô imaginando o que vai acontecer, tá? O cara acaba jogando God of War Acaba conhecendo meu canal Porque tem vídeo de God of War E por aí vai, mano Vai ser louco, velho Vai ser louco Vamos ver, né? Torcer pra dar boa, né, chat? Torcer pra dar boa Ali tem um negocinho também Mas eu não vou pegar agora Porque eu tô com preguiça Esse PS Now tinha que chegar no Brasil de pressa, mano Meu celular não roda nem Free Fire Aí é... Ah, pô, aí Você tem um Pocket Young, então, né, mano? Pra não rodar Free Fire Ah, não Esse aqui eu seria obrigado a pegar, mano Gostou da cambalhota que eu dei ali? Esse daqui eu seria obrigado a pegar Porque... Porque sim, mano Beleza Eu querendo acertar a pedra, velho Tá, vou esperar esse bicho rodar de novo aí Ó, mas essas informações que eu falei pra vocês Pode ser que seja fake também, tá? Então, pode ser que tudo isso Não se realize Mas não tem problema, né? A gente pode sonhar, né? A gente é livre pra sonhar Abra! Abra! É, vai ser o cara da areia mesmo, mano Esse cara da areia tinha uma conversa Tinha uns arquivos do jogo Que era pra ter dois chefes ali, mano Eu não sei se você ia ter que matar os dois ao mesmo tempo Imagina que bizarro que ia ser, velho Matar os dois ao mesmo tempo Ou você ia ter que vir aqui duas vezes Aqui ia ser o cenário também do Monkey Que era um outro colosso que foi deletado do jogo Ele ia ficar segurando umas estalactite que ficam ali Pô, não é possível que eu tô indo no colosso errado É esse aqui mesmo, mano Eu acho que é, né? Aí você tá de sacanagem comigo, né, Rafael? Acabei de falar o que que era, mano Uai Não vou repetir de novo Não, mano Preguiça Aí você me quebra as pernas aí O cara acaba de chegar Acabei de explicar o que que é Não, mas o que que é essa informação, mano? Não, mano Você volta o vídeo aí e vê de novo depois Mas senão eu vou virar um Uma repetição aqui Vou ficar a live inteira falando a mesma coisa Porque cada hora entra gente nova, né? O chat aí te ajuda, mano O bom de vídeo é isso Que você pode voltar, né? Na live você perde o assunto Muito bom, você é um especialista Cala a boca, mano Que mano é especialista Pão de queijo é só de manhã, Marcos Ritual padrão aqui é Pão de queijo e café da manhã Calma aí, paciência Paciência, meu amor Acho que a gente acertou ele, hein? Vambora, 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 vambora Depois vou platinar Minecraft, hein? Sem zoar, mano Vou mesmo Um dia, um dia Não vai ser o próximo jogo que a gente vai jogar, não Mas a gente vai platinar Minecraft Vambora Eu não deveria ter descido do cavalo Mas tudo bem Da égua, né? Ih, mano Eu acho que eu vi no Colossus errado, velho Ah, não vi, não Nossa, ainda bem, cara Vai fazer o 100% ou só platinar mesmo? Uai, é a mesma coisa, Mike Só patinar Tá vendo? Aqui era pra ter outro Colosso, mano Era um Monkey Era tipo um macaco que ele ia ficar segurando nessas pedras aí, tá ligado? Que tem no céu Tem umas artes conceituais Originais do jogo mesmo Levanta, levanta Ah, mano Ele vai me matar, cara Agora é assim Eu vou morrer em todos os chefes É isso Ah, não Ô, ô, ô Levanta Ai, meu braço, velho Boa tarde, Fias Meu irmão tem 11 anos e tá zerando o Shadow Já falei pra ele assistir Aí sim, Gustavo Manda um abraço pra ele depois, velho Cadê? Caraca, mano Tu falando, as expansões do Mini vai fazer todas? Ah, do Mine? Não, do Mine só... Nossa, velho O bicho caiu na minha cabeça Não, só vou zerar o modo story mesmo Valeu pelas 15 estrelas, mano Achei que você tava falando do Shadow, pô Foi mal Isso, Jovico Tô zerando no Hard, velho Puta merda Morri, velho Sofrido, mano Sofrido isso aqui Às vezes eu morro bastante Porque eu sou muito afobado, sabe? Ah, vá É mesmo? Só faltou acertar o olho, né? Ai, meu Deus Ai, gostei, mano Ai, meu Deus Que que foi isso, velho? Ai, ai Alguém clipa esse momento maravilhoso Eu acho que no YouTube dá pra clipar também, mano Agora Muito bom, velho Muito bom, velho Muito bom, velho Quase que eu dei uma espadada no olho dele lá Ia ser engraçado se funcionasse Vai Bora, bora, bora Aqui agora na paciência aqui, galerinha Aqui agora na paciência aqui Vamos, Sol Demora Acho que acertei ele sem querer, véi Aí, ó Deixa ele bater a cabeça aí, véi Não, mano, não morre não, vó Nossa senhora Aí, ó Opa Tem E aí, Fernando, valeu pelas 10 estrelas Inclusive você pode comprar a versão remake do Playstation 4 Usando o mais barato, hein, galerinha Vocês podem usar o mais barato pra comprar qualquer coisa, véi Além de jogos Ele é um comparador de preços que te ajuda a encontrar onde vai tá Tudo mais barato, tá ligado? Seus jogos, PC Sei lá, um... Cotonete Você vai conseguir comprar com o mais barato, tá? Tem pra navegador No Opera e Chrome E também pra celulares e tablets Boa Vambora, vambora Aí, aí Olha o perigo Paciência agora, né, galera Paciência, mano Vambora Ai, ai, ai Aí, ó Agora foi certeiro, galerinha Você já platina o Shadow of the Colossus Eu já platinei Já, William Já platinei a versão do Play 4, cara Essa aqui é a versão do Play 3 que a gente tá platinando, né Obrigado aí também pelas 10 estrelinhas Vambora Agora sobe Uai Achei essa marca aqui, eu nem vi Fura as costinhas do seu Zé Fura, fura, fura Foi Foi Mais um, mais um, mais um E arde o olho E arde o ouvido Pensei que só eu que errava o pulo pra montar nessa égua, véia Olha, não fala isso da agro não, mano Tá Dessa égua, véia Entendi, mano Mais um se foi Boa Vamos salvar aqui Boa, galerinha Realmente Tá com problema mesmo Confirmei aqui No PS4 tá normal É no Play 3 que tá zoado Vamos lá Começando aqui Qual foi o Colossus que a gente parou mesmo? Eu nem lembro mais, véi Já nem lembro qual foi o último Colossus Foi o Barba? Não, né Não Tô louco Tartaruga Tô tentando lembrar Pela direção Dá pra gente saber Quer ver? Eu acho que agora vai ser aquela da Ih, rapaz Ah, agora vai ser aquele que tem medo do fogo, então Só vim aqui e seguir reto, véi Vambora Ó, quando a gente for subir no Jardim do Éden Pra pegar um troféu tem que subir por ali, mano Vai dar um trabalho Tem que pegar todos os lagartins E a preguiça, mano Deixa eu passar pro outro lado aqui Que aí a gente já atravessa ali E aí a gente já chega lá Só bora Acho que é ele mesmo, né É, vai ser ele mesmo Tá acabando, né Tá acabando E matou 10 Colossus já, é isso mesmo É o Celosia, né Celosia, sei lá Cenobia Eu sempre confundo os dois, mano Nesse mundo afora eu vou bem sozinho Quando vai ser o da areia O da areia é o décimo quatorze, mano Décimo quatorze É o décimo quarto, mano Ah, inteligente, é foda, hein Meu amigo E aí, Gi, tudo bem? Bom dia, Fiesta Tá bonitão Você viu, mano? Cortei o cabelinho Cortei o cabelinho agora Cada fase desse jogo Tem um mestre ou um submestre Não existe fase nesse jogo, né, mano É um mundo aberto E existe os Colossus Pra você derrotar É basicamente isso Já sim, David Já sim Eu tô esperando sair a versão do jogo Pra gente poder jogar, né Os caras tão fazendo Shadow of the Colossus Com os bosses Os fãs, no caso Tão fazendo um Shadow É o Tribute Shadow of the Colossus, né É massa, mano É massa Um jogo legal também De boss Que é difícil pra caramba É o Titan Souls, mano É um jogo indie É mó maneiro, velho Nunca consegui zerar Porque é difícil pra cacete Ó Eu acho que se a gente Cair aqui direto A gente cai na água Lá e não morre Ou será que não? Se eu morrer Eu vou chorar, velho Ai, ai, ai Ih, tá save Save Gente, vocês desculpam Hoje eu tô meio sequelado Acabei de acordar Então eu tô falando Tudo errado, velho Tô falando tudo errado Eu tinha notado Que eu tinha deixado O QR Code do mais barato Bem na frente da minha vida Aí eu coloquei ele agora No topo ali Pra não atrapalhar vocês E diminuiu o tamanho dele também Tava muito grande Nem pra vocês me contar, hein Não é o Dirge Ah, sei lá, mano Eu não lembro o nome dos boss Mas não Eu só lembro o nome do Valus Do Argus Que é o penúltimo O Falanx O Avion E acabou O resto eu não lembro o nome mais não Você está hypado Pro novo Super Metroid? Ai, já tem 253 anos, né Que anunciaram o novo Metroid E não tem trailer Mostrando mais nada, hein Baixei o remake no PS5 Pra platinar Aí sim Aí eu dei valor E o Ben 10? Quanto você vai platinar, Lucas? Não O Dirge e a Minhoca Já foi, meu filho Vocês estão atrasados, galera Tem que ver o episódio passado aí O Dirge já foi Faz tempo Essa música é muito boa, mano Ai, ai, ai Vou tomar um chifre agora Dos bão Falei Sabia Mano O negócio está no chão Nossa, velho O pedaço de pau está no chão E ele querendo levantar a espada Levanta, meu filho de Deus Vai, 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 vai Pronto Ah, você está de sacanagem comigo, né, mano Não Sobe Calma Ué, é só Aí, ó Agora foi Quietinho Quietinho Ó Vou te dar um Tapão na cabeça, hein Pra você largar a mão do seu besta, ó Ele é uma covarde Eu fico de costas e ele vem Sai, demônio Sai, demônio Faleceu Tem um esqueminha que você faz Que você consegue cair junto com ele E corta essa animação, tá ligado Você cai, na verdade Na animação Aí troca aqui Pra pegar a espada Aqui é um grande problema, velho Eu sempre erro, tá ligado Aqui eu sempre erro Não tem jeito Que eu nunca caio certo, mano Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Garra, 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 garra Fé das unhas, sou Oh Brincadeira, meu Eu não vou enrolar muito, não, galera Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Eu vou voltar lá em cima, lá E fazer o jeito mais rápido Mais fácil mesmo Ai, meu Deus do céu O problema é que se ele me acertar Mais umas 15 vezes Eu morro, velho Aí, ó Olé Segura Pião Vambora, vambora, vambora Dá trabalho não, fiote Pelo amor de Deus Hum, me acertou Puts, grila, velho Será que eu vou chegar ali A tempo de viver? Sai fora, sai fora Não, não, não Nossa senhora Ai, ai, ai Ai Nossa, galera Eu acho que eu vou morrer, velho Tô acreditando nisso Não, cara Eu sei que dá pra subir Pelo rabo, galera Mas Ah, eu vou morrer, mano É melhor eu dar um Calma, galera Melhor aqui, ó Tô bem tenso, velho Vai, deixa ele bater aqui de novo Ah, mano Morri Já era Morri Nossa, velho Não, tem vários jeitos de subir nele, velho Aí, ó Ah, mano Fica quieto, cara Eu não vou conseguir matar ele com facilidade, né Ele mexe muito Aí Ele mexe demais, cara E como eu tô com pouca vida Eu não posso Eu tenho que ir mais safe, tá ligado? Olha lá, velho Acho que o cachorro escutou que eu quero matar o O bichão aqui também Ele tá atrapalhando Maldito cachorro do vizinho, mano Acho que o cachorro do vizinho sabe quando eu faço live Aí, velho Vou atrapalhar ele lá, velho Vamos, meu filho Tá vendo? Tanto que esse bicho mexe Que inferno No hard o bagulho é hard mesmo, hein, velho Nossa Beleza Calma Será que vale a pena eu derrubar ele de novo? Acho que não, né Caralho Caralho, mano Que saco Como é que eu vou fazer, hein Se ele não fica quieto Oh, Cristo Aí, ó Era isso que eu queria fazer, galera Que aí a gente dá bastante dano, velho O problema é fazer isso de novo com maestria, né Aí, ó Deixou mal um pouquinho Boa Segura, peão Socorro, galera Volto aqui Seja paciência Seja paciente Nossa Essa foi linda, hein Nossa Essa foi linda demais Já pulei como? Chegar na cabeça Na cabeça não No peito, né, mano Se fosse speedrun Sei lá Você tava perdido Não Tava lascado, mano No hard aqui É difícil demais Fazer speedrun Acho que os caras Não tem coragem De fazer speedrun No hard, não, velho Time attack Vai ser dureza Vai ser mesmo Vai ser uma tristeza Na real Vou colocar meu cabo Aqui no headset Que a bateria Tá acabando, galera Como é que os caras Em pleno 2021 Não criaram a bateria infinita, velho Como é que pode, né, galera Um negócio desse, velho 2021 Não temos bateria infinita Porcaria Tá no easy Vai se ferrar, mano Tô aqui sofrendo Pra passar o trem E os caras falam Que tá no easy Se tivesse no easy Era dois hits Tava morto Agora, se eu não me engano É aquele Aquele bicho do mar lá Aquele dos dentes Tá ligado? Que tem os dentinhos Ó o barulhinho do USB, ó Nossa, ainda bem que deu boa, velho Próximo Próximo Vamos passar Peixeira Peixeira em geral Vambora Time attack É igual os mercenários Nem me lembra de mercenários De Resident Evil, não, cara Mas, né, não é a mesma coisa, não Porque você tem que matar um bicho só Tá ligado? No mercenários lá Nossa senhora Coisinha complicada de platinar, viu Mas me deu vontade de jogar o Resident Evil 8 de novo Vocês acreditam? O modo história é muito bom, velho Muito bom mesmo Dá vontade de zerar, sei lá Com alguma arma especial que eu peguei Alguma arma infinita Aqui o jogo é mó bom, mano Mó gostosinho de jogar Eu jurei que fosse o som do meu mouse Agora nós vamos ir naquele que tem os dentinhos Que você tem que bater nele lá nos dentes, tá ligado? Vamos ver se eu consigo matar ele rápido também Nossa, velho Olha o tanto que esse lugar é bonito, cara Olha o tanto que esse jogo é bonito, velho Ai Deixa eu beber minha águinha aqui Hidratem-se, galerinha Já se hidratou hoje? Vamos lá Vamos aproveitar aqui e pegar o... O calanguinho Eu vou acertar ele daqui já, ó Headshot, mano Na hora Tem que matar ele, velho Porque... Olha lá Vagabundo Acho que eu acertei... Ah, acertei não, mano A flecha acerta ele, mas não mata, tá ligado? Adianta nada Agora acertou Furou o bucho ainda Só vim aqui atrás pra subir lá, hein Ô, ontem saiu um trailer de gameplay do Horizon Do novo jogo Horizon, mano Que jogo bonito, velho Que bizarro, velho Jogo mais bonito que eu já vi na minha vida Nu É bonito com força Depois vocês pesquisam aí pra vocês verem Que jogo bonito, velho Eu achei bonito demais Você tá louco Criar bateria nuclear pra durar 10 anos É, não, mas assim Tem as baterias cabulosas, né? A gente tava comentando sobre o headset ali Que não tem bateria infinita A gente vai de um assunto muito aleatório pra outro É mais aleatório ainda Os caras que mandam aquelas naves espaciais lá Que esses drones, que esses trem pra, sei lá Pra Marte Pra... Sei lá, mano Pro cu do Judas lá O trem dura 10 anos de bateria, velho Como é que pode? Lá nem tem tomada pra carregar as baterias Deve ter painel solar, né? Com certeza, mas... Uai Mas como é que pode um trem desse, tá ligado? Bota a bateria desse trem aí no meu celular Né, não? Que mané Forza, David? Ontem sa... Ah, não Ô, David, me ajuda aí, velho Que mané Forza? Eu falei Horizon, mano Não falei Forza Horizon É o Horizon Zero lá, mano Franquia da Playstation Forza Jogo novo do Forza Nem tem novidades ainda Me ajuda aí, David Forza Nada contra Forza Eu acho bonito também Mas eu tô falando o Forza Horizon Ó, beleza Beleza Agora me bugou, tá vendo? Tá vendo? Vai zoar, mano Caguei agora, hein Ó, ó Tem outro calango ali, mano Cadê? Calanguim, calanguim Calanguim, calanguim Calanguim, calanguim Calanguim Fala calango Do meu coração Pega na minha mão Cadê esse bobão? Tá ali, ó Aí Boa, vambora Por voz, hein Porque os drones São mandados pro espaço Tem a tecnologia de carregar Com placas solares Não são? Que? Não entendi nada Ai, ai, ai Olha eu caindo ali Pra morrer Vamos, meu filho Gruda aí Aí, ó Shadow of the calangos Não Que tadinho dos calangos Ô, Priscila Tem que ter dó dos calangos, não Os calangos aqui É os boss mais difíceis do jogo, velho Até que você acerta eles Nem Eu tenho uma Eu não sei Eu já devo ter contado Essa história pra vocês Várias vezes Nas outras séries também Mas eu sempre lembro, mano Quando eu chego nesse boss aqui Quando eu vi esse jogo Pela primeira vez Eu estava nesse quarto Esse quarto era o quarto Do meu irmão mais velho Que hoje não mora comigo mais Mora em cima da minha casa Assim É que tem dois andares aqui, né Ele construiu uma casa Em cima da casa do meu pai E aí eu lembro ele jogando Eu vi ele jogando O oitavo colosso E todos os colossos depois Pra frente Aí eu lembro Que ele garrou nesse colosso aqui, mano Que ele não sabia o que tinha que fazer Tá ligado? Ele ficou tipo um tempão Pra descobrir o que tinha que fazer Aí eu até falei Não, olha Na internet, né Porque nessa época A gente não tinha internet em casa Mas na fábrica Onde ele trabalhava Tinha internet Então ele teve que parar o trampo dele Pra pesquisar algum vídeo no YouTube Isso em 2007 Não No lançamento na real 2006 Acho que nem YouTube tinha ainda, mano Verdade Mas eu falei pra procurar na internet Eu sei que ele achou, véi Foi engraçado Nossa, mano Naquela época não Verdade Aí talvez nem tinha YouTube ainda, véi O jogo saiu em 2005 Verdade Acho que não tinha YouTube ainda, não Muitas histórias com esse jogo, cara Ó, vou ensinar vocês um esqueminha De subir rápido nele, ó Se liga Ele vai jogar esse negócio no C aí, ó Beleza, me acertou Chega aqui na frente Aqui na plataforma da frente, ó Aqui mesmo, ó Na hora que ele descer ali, ó Você já chega grudando, tá ligado? Sim Se você tentar de primeira Às vezes você não consegue acertar Mas depois com um pouquinho de prática Dá certo, mano Ó, vai nascer um dente aqui, hein Presta atenção Eu não tava errado mesmo, não, mano Teve um dia que eu Eu bati Ah lá, viu? Nasceu um dente mesmo Que bizarro, véi Ou o dente não carregou, sei lá Que risada foi essa Que eu dei pra ele Ficou crescendo pra teta, mano Não, 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 não Só pula se tiver certeza, mano Tá muito longe, tá muito longe Volta, 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 volta Volta Ai Se esconde aqui atrás Vambora Mostra o peitinho pra mim Vem, 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 vem Levanta, levanta 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 que vai levar nos peitos agora, mano Vambora Bug do dente Eu também Aí, ó Agora, meu filho É só mandar pro abraço, hein Só bora Vamos dar a volta nele ali Pra subir no rabo Tem dois jeitos de subir nele aqui, galera Dá pra você subir pelo rabo E dá pra Subir pela frente de novo Mas aqui eu já vou pelo rabo mesmo Eita preula Eita preula Que isso, mano Quase que eu afundei no mar ali Vai sempre pro Pro lado esquerdo aqui Porque se ele começar a girar com você também A circunferência De dentro, né Quando a curva é feita pra dentro Ela é sempre menor Do que se você for pelo outro lado Pelo outro lado Você vai ficar duas horas lá Dando a volta nele, tá ligado? Quando a curva é pra dentro É o que? É É força centrífuga Ah, nem centrípeda Nem sei mais Calma Calma, calma, calma Pelo que eu sei O YouTube surgiu em 2005 Então eu acho que Já tinha YouTube mesmo, mano Não lembro Agora eu não lembro Se o... Não, eu acho que tinha mesmo, mano Porque a gente já tinha pesquisado Verdade Cara, como os tempos mudam, né, mano Naquela época Todo mundo gravava vídeo Era muito... Era tempos diferentes demais, véi Era muito louco, cara O YouTube mudou muito, né, véi Vamos achar outra plataforma ali, ó Essa aqui Vamos lá, vai Esse rapaz não tá escovando os dedos direito, não, véi Bora Mostra O buchinho pra nós furar Passar a peixeira Rumo a 4 milhões do YouTube Pois é, mano Falta 20 mil inscritos Acho que mês que vem a gente bate, hein 4 milhões Eu quero fazer um vídeo de evolução do canal Quando a gente bater 4 milhões, tá ligado Droga Nem deixou a gente atacar mais, véi Maldito seja esse Lansbis... Lansbisgoio Vambora, 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 vambora Ai, que susto, mano Achei que o cara tinha me atropelado debaixo d'água Nó, Dercio Verdade, véi Difícil era quando você tinha que esperar sair uma revista com o detonado dos jogos Pra poder passar de certas partes Antigamente a gente ficava agarrado nos games, né, mano Principalmente RPG Que você não sabe o que tinha que fazer Tinha que esperar o detonado sair Verdade, mano Inclusive eu tenho a revista que... Meu irmão tem várias revistas Aqui tem uma revista do detonado do Digimon World, mano E tem esse do Final Fantasy E Chrono Trigger De vários outros, mano Eram negócios legais Hoje o detonado é YouTube, né, mano Muda muito, cara Muda muito mesmo Tem jeito Não tem jeito Os detonados Sempre vão existir Mas mudou de plataforma, né Ai, ai, ai Calma 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 Oh, meu Deus Sobe aí, Wander Força no braço, meu filho Fraqueza é essa, rapaz Ui Onde que tá? Tem... Ah, tá ali, ó Ali na frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma Calma Bora Acho que vai mais uma, hein Nó, demora muito pra matar esse boss Sai fora, velho Ai, 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 ai Segura Não Ah, véi Ô, galera Pô, mano Você ficou torcendo pra dar errado aí Que eu sei, véi Ah, não acredito, cara Hoje em dia não dá pra começar um canal do zero A música dos jogos estão dando os direitos autorais para os novatos Então, Renner, não existe diferença para os novatos e para os veteranos, entre aspas, no YouTube, não, cara É... Se pra você tá dando direito autoral, pra mim também vai dar Mas... Que jogo que você tá fazendo vídeo que tá dando direito autoral? Por exemplo, se você jogar GTA com a rádio do GTA ligado Aquelas músicas vão dar direito autoral Mas as músicas do próprio jogo dificilmente dá direito autoral, mano Se você jogar Shadow of the Colossus, não vai dar direito autoral, não, tá ligado? Agora, se você jogar GTA com as rádios Aquelas músicas da rádio lá são músicas que passam na rádio da vida real Então vai dar direito autoral mesmo Mas é o jogo que você tá jogando, véi É raro as vezes que isso acontece, hein Difícil eu levar a flag, cara Assim, um jogo que eu sei que dá flag É as músicas do Injustice Que é o jogo de luta Do Mortal Kombat Não Da DC, mano Que não é Mortal Kombat Não sei porquê Ele dá Mas é raro isso acontecer, véi Calma Segura as pontas Segura as pontas Aí, boa Aí, ó Finalmente Que demora, mano Que demora Dois mil anos depois No hard é complicado demais, véi Tem que bater quinze mil vezes no mesmo boss Vai, 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 filhão Vai, 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 filhão Vai, 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 vai Isso, garoto Levanta Ai, ai Nossa senhora Toma Toma, bucho Vai Bosta, mano Ficou faltando Mais uma vez ainda, hein Olha, ele já virou de costa pra mim Pra facilitar a minha vida E é bom, hein Uai, uai Ai, me ajudou demais, galerinha Uai Ele não destruiu a plataforma Não destruiu, galera Ó, que isso Ele não destruiu a plataforma Ah, nem compensa eu ir na outra ali Eu vou mandar ele pra ir direto nessa, tá ligado Dá aquela segurada aí Que o bicho do paraqueto, né Uaraqueto, uaraqueto Quando toca A palavra paraqueto me lembra essa música, véi Não, 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 não Pra lá, pra lá, pra lá Calma Esse é o mais chatinho de derrotar, né Não, mano Esse aqui ainda é tranquilo a mecânica dele, viu Tem muitos piores, véi Tem muitos piores, véi Muitos piores Vai Aí, ó Vai, 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 vai Calma Acho que agora a gente termina, hein Tô fazendo bolo de caneca com bolacha Nossa, é gostoso, hein Manda um pra mim aí, Nicolas Pô, vocês tem que parar de fazer vontade em mim, mano Não vamos começar a falar de comida, não, véi Dez e meia da manhã Daqui a pouco é a hora do almoço aí Ai, ai Finalmente Dois mil anos depois Boa, rapaziada Agora só ir pro abraço, hein Com o biscoito você quis dizer, né Bolacha Na cidade de vocês é bolacha ou biscoito? Depende Bolacha pra mim é passatempo Biscoito E aqui os biscoitos redondinhos Tipo o vilho Que a avó Sempre dá pra gente comer, tá ligado? Você gostaria de salvar? Sim Vou comer um hamburgão agora, mano Caraca, dez e meia Vai comer um hambúrguer Eu comeria também, mas Precisamos fazer uns exercícios, galera O Facebook de novo não notificou Bota na cabeça assim, Cleverton Lives Todo dia Nove da manhã Até as três da tarde Então, tipo Se você acordou Dez e meia Putz, mano O Fiasco deve estar em live Vou lá dar uma checada Aí você checa pra nós Que a gente vai estar aqui Provavelmente Ficou aviso pra galera do YouTube também Que não acompanha as lives, hein Agora É o décimo terceiro Eu não lembro qual que é, mano Décimo terceiro É o Phalanx, né? Não O Phalanx é o décimo quarto Não, né? Não É o Phalanx mesmo É Eu sempre troco, mano Eu falei que o Phalanx era o Décimo quarto É o Phalanx, verdade Agora é o do deserto É o meu favorito Agora o chat tá brigando Se é biscoito ou bolacha Gostei, mano Plantei a intriga pra vocês aí Qual é mais da hora? GTA Sandrias ou God of War 2? Ô, Nicolas São dois jogos bem diferentes, né, velho? Um é jogo de mundo aberto O outro é um hack and slash Sei lá, velho Não dá pra comparar, tá ligado? A gente pode comparar, tipo GTA Sandrias com Watch Dogs GTA Sandrias Qual é o outro jogo Que tem mundo aberto No Play 2, mano? Driver Que é de jogo aberto, né? E por aí vai É porque se GTA Sandrias com Watch Dogs É meio desonesto também, né? Ou também vai na opinião De qualquer um, né, mano? Sei lá Às vezes o cara não gosta De God of War Ele prefere GTA, mas São jogos bem diferentes, né, galerinha? Em questão da bolacha e biscoito Pode ser os dois? Depende do que tá escrito na embalagem Depende não, mano Depende de quem compra Caralho, mano Ô, meu Deus Não era aqui não, mano Fiz errado, velho Fui no lugar errado, galera Não é aqui não, mano Depende de quem compra, mano Se o cara comprou uma bolacha E tá escrito na embalagem Que é biscoito Se ele quiser chamar de Josinaldo Vai chamar de Josinaldo Fui, eu comprei Né, não? Entrei na caverna errada, velho Uai, galera Se não é essa daqui Então é onde? Eu tô perdido Tô perdido Eu tô perdido Tô mais perdido Do que segue Em tiroteio Tô mais perdido Do que segue Em tiroteio Tô perdido Pra caralho Uai, velho Não tem uma caverna Que a gente vai ali E já chega no deserto? É aqui, ó É aqui? É aqui, galerinha Danoninho Danoninho diz na embalagem Que é queijo E aí? É queijo Não, Danoninho Realmente é queijo, mano Muita gente não sabe disso Mas você sabia? Telecurso 2000 Danoninho Não é um iogurte Iogurte É um Queijo, mano Eu esqueci o nome do queijo 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 não sei o que lá Gostou, mano Ah, você tá de sacanagem Comigo, né, velho É pra lá, ó Aí, quebrei as pernas Da agro aqui Agora Vamos, meu filho Vambora Aproveitar e pegar o calanguinho Aqui, ó Na real Não sei, não vou não Vambora Petit suí Exatamente, mano É o queijo petit suí Vocês sabiam dessa? É, meus amigos Mas eu nunca achei Que iogurte era Eu nunca achei Que Danoninho Era iogurte, não, mano A consistência é totalmente diferente Vambora Aí, acertou Acertou também Só ficou faltando o primeiro, velho Que eu errei Maldito seja Lambisgoio Adoro essa palavra, mano Vamos lá, né Agora é usar o poder da matemática Pra conseguir acertar aquilo ali Vocês duvidam, mano? Ó, se liga O poder da matemática É incrível, mano Não acertou, velho Como assim? Ah, sacanagem Pô Jogo troll Se acertar agora também Eu desisto Vambora 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 Vai, vai, vai Sobe Vamos Vamos, meu filho de Deus Aí, ó Finalmente Agora é só chegar de ladinho ali, ó Destruir umas bolinhas dele Tadinho Venha em direção ao amanhã Fique paralelo aqui Oi Cuidado Muito cuidado Ô, meu Deus Agarra nesse trem aí Fio de Deus Vai, 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 vai Sem muita firula, galera Manda a brasa Vaza É um perigo fazer isso aqui, cara Não Nossa senhora Vamos, meu filho Cortei Cortei o caminho ali Ah, não acredito Que ele balançou aqui, velho Não acabou Oxi Agora acabou Uai, será que eu não bati o máximo No primeiro lá Então, não? Talvez eu tenha feito uma grande besteira Aqui agora Ou não, mano Nunca saberemos Vai, 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 vai Ah, ele já vai fechar Já, mano Que inferno Tudo bem Agora é só esperar ele entrar na terra ali Como é que o maluco Como é que o maluco não morre Na altura dessa, velho Vou morrer Morre não Pula, pula, pula Isso Levanta, fiote Não é pra dormir agora não, velho Pega seu arco aí E já manda a brasa já, ó Cadê? Fica esperto na hora que o bicho for nascer Que a gente já vai acertando tudo Nossa senhora Esse céu tá claro demais, velho Eu acho que ficou muito melhor Na versão remake Que não tem essa luz aí Que dá até ruim Dá vontade de ficar assim, ó Com os rui fechados Igual na vida real Quando o sol Começa a dar essa Essa luz aí, mano Cadê ele? Onde que ele nasceu? Não tô enxergando nada, velho Não consigo ver nada Às vezes o bicho tá até no céu já E eu não achei Ah lá, não Mentira, vai nascer agora Olha, olha Aí, ó Vou tentar subir nele, mano Vai que dá Deu certo, vocês viram? Que merda Cadê? Ah Acertei, mano Acertei Lá, vamos nós de novo Agora é acertar aquele da frente lá, velho Mira um pouquinho pra Ah, a pedra enfiou na frente Maldita preda Prontinho 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 Ai Fui atropelado Nossa, que cagada Não Nossa Não estou vendo nada, velho Agro Cadê a agro, mano? Achei que tivesse sido engolida Vambora, 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 vambora Fiat Só corre, meu filho Só corre Fiaspo, você viu a direct de 30 anos de aniversário do Sonic ontem Quando sair o Sonic Core dos Ultimate, você vai trazer pro PS4? Não pretendo não, mano Eu não vi não, cara Eu tava em live na hora que aconteceu o evento Mas anunciaram lá o Sonic Colors Que era do Do Wii U Do Wii, sei lá Não pretendo jogar Sonic, não Pode ser que eu mude de ideia Mas sei lá, acho que não Vambora, velho Eu sou ruim desse lado, mano Tem que ser do outro, cara Não vai fazer diferença nenhuma, né Ah, não Quase que eu subi com o cavalo Vocês viram? Cavalo não, égua Vocês respeitem a agro, hein Agro, é tech Agro, é pop Agro, é tudo Calma, volta Carma Oh, meu Deus Aí, ó Tá, agora lá vai E eu tenho que buscar mais Não, pô Oh, meu Deus Eu tô indo pro rabo, cara Não é aqui não, velho Aonde eu tô indo, velho Eu tô doido Levanta Isso, vai, vai, vai Uai, gente Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu É aqui mesmo, mano O que eu tô fazendo, cara Olha a câmera do jogo Me ajudando aí, ó Aí, jogo Obrigado, cara Vocês me ajudaram demais agora Puta... Ah, mano Ah, mano O jogo é fedazunha demais, cara Olha isso O jogo vai me fazer subir no bicho de novo, cara Tô acreditando nisso, não A mesma repetição 15 mil vezes Vamos lá A paciência, galera É uma virtude, tá? Agora é esperar, né? Sabe se nessa versão do Playstation 3 A mancha na cabeça da Ego também muda Se tiver o save do Ico? Não sei te falar Mas eu sei que dá pra liberar as cores lá, velho Acho que... Ah, na verdade não lembro, mano Acho que não Ou sim Não sei Tá no hard de novo? Uai, Guilherme Não é de novo, mano Está no hard desde o começo Entendeu? Aí, ó Subi com a agro aqui Beleza A agro subiu em pé do bagulho Vai, vai, vai Pula, pula A gente começou o jogo no hard Tá no hard até agora, pô A gente não zerou ainda, não No hard demora, velho Aí, ó Acertamos todas as bolitas de Gorf? Lá vai nós de novo, hein Mano, tem alguém fazendo torresmo, velho Na minha casa Ou algum vizinho está fazendo torresmo, velho Está com um cheirão Mais bom É sempre assim Quando você está com pressa Quer fazer os treinos rápidos Não dá, né, mano Impressionante Relaxa Vambora Não, mas está com muito cheiro de torresmo, mano De torresmo é bom, né Tudo que é bom Faz mal para a saúde É impressionante De comida Não, estou um tempo com vontade Querendo comer um cachorro quente, velho O que muda no hard Os inimigos mexem mais Mais Eles têm mais vida Eles te dão mais dano também Basicamente isso, cara É, tem mais pontos É, ponto fraco também Tem chefes, por exemplo Que tem Três pontos fracos Antes só tinha um Caraca, velho É arriscado fazer isso que eu estou fazendo É, mas É o que tem para hoje, né, galera O que eu posso fazer? Chorar É você agora, né Aí Ah, não Vai Enche tudo Ah, finalmente Uh, moleque Agora foi, galerinha Finalmente conseguimos Nossa, velho Tá maluco Esse é um dos colossos mais divertidos De enfrentar Ah, é meio ruim de subir nele, mano Mas assim, ele é um dos mais legais, né A primeira vez é muito legal, cara Você chega no deserto Vem um bichão Desse tamanho Você fica assim Caraca, mano Como é que eu vou subir nisso aí? Como é que eu vou subir nesse bagulho, tá ligado? Fiaspa, onde fica o ponto vital do Colosso número 9? Pô, calma Aqui mesmo Na Vai lá no YouTube Digita Fiaspa Play Já que você está vendo a live Lá Tem a série do Shadow of the Colossus Dividido por Colosso, cara Entra lá Na versão do Play 3 mesmo Foi dividido por Colosso Na versão do Play 4 A gente matou dois Colosso A cada vídeo, eu acho Lá eu mostro Agora de cabeça Eu não vou lembrar nem quem que é o Colosso 9, velho Ah, o Colosso 9 Eu acho que é o Dirge, né É aquele que fica debaixo da terra, mano É, você tem que dar uma flechada no olho dele Aquele que fica correndo atrás de você É uma minhoca, não é? Você tem que acertar o olho dele Ele vai bater na cabeça E o ponto fraco fica nas costas A ser que ficou Aquele que fica sob Mas ou menos Ó4 ? OL